hoje eu vou estar preparando aqui para colocar no canal do youtube shiitake uma comida japonesa são cogumelos vou preparar ele com azeite vou preparar com shoyu vou colocar também coentro um pouquinho de coentro umas folhinhas de coentro depois por cima tem pessoas que botam cebolinha vou botar o coentro e tem gente que faz com manteiga também no lugar da manteiga vou colocar o azeite tem que ser um azeite de boa qualidade então esse cogumelo que vocês estão vendo aqui é o shiitake amanhã vou fazer o shimeji que é culinária japonesa muito gostoso fácil de fazer todo aquele shiitake eu piquei ele eu parti ele em fatia desse tamanho tá vendo não precisa ser muito grande muito grosso nem muito pequeno aí eu parti ele todinho e na primeira imagem ele tava inteiro agora já tá tudo picadinho aqui dentro é o shiitake já coloquei o shiitake todo picado em fatia né fina na frigideira vou acrescentar limão bastante limão eu tipo untei a a frigideira com azeite não é bom colocar azeite e quando você aquece o azeite ele se torna deixa de ser benéfico né mas é um pouquinho só para untar para não agarrar estou colocando limão e depois eu vou com fogo aceso baixo eu vou começar a refogar ele ele vai tipo cozinhar um pouquinho enquanto eu tiver refogando ele vai diminuir de tamanho porque aqui a quantidade é uma e quando ele começa a aquecer ele diminui bastante parece que tem muito aqui mas não tem então coloco bastante limão eu vou colocar o shoyu bom agora vou acrescentar o shoyu a marca sakura e já tá com limão não coloco sal porque eu tô colocando o shoyu né então não uso sol e por final vou colocar esse esse coentro aqui tem a maioria das pessoas colocam a cebolinha cortadinha por cima eu vou colocar o coentro e vai ficar uma delícia agora vou mexer e está pronto o nosso pronto o shiitake ele é tanto o shiitake quanto o shimeji ele é muito nutritivo ele ele é muito rico em proteína e tem muitas vitaminas então é um alimento bom alimento saudável alimento forte e refogo bem ele vai amolecer aqui dentro e logo em seguida depois de quase pronto eu acrescento o coentro e posso colocar um pouco de alho também vou colocar um pouco de alho o shoyu já é salgado o alho não tem sal e eu vou ficar com meu shiitake o sabor maravilhoso bom agora acrescentei aqui o coentro então vamos recapitular e vou pulverizar um pouquinho de azeite aqui por cima acabei de apagar o fogo azeite andorinha depois de quando tu apaga o fogo pode colocar azeite à vontade que aí não perde as propriedades do azeite tô pulverizando de azeite tô recapitulando eu tenho de ingrediente aqui eu tenho limão tenho shoyu não coloco sal porque eu tô colocando shoyu e é salgado eu tenho alho e eu tenho coentro esse aqui a gente tá preparando que agora que já ficou pronto é o shiitake shiitake é uma comida japonesa bom então esse aqui é o shiitake que eu já coloquei aqui na mesa e que vou começar a comer agora ficou lindo ele diminuiu escureceu e pegou sabor já tem o sabor próprio do shiitake né e amanhã eu vou estar fazendo pra vocês aí colocar no youtube aí no meu canal o shimeji ok gente valeu fui e aí